Olá pessoal, tudo bem com vocês? E hoje eu vou fazer mais uma receitinha aqui para o canal. Hoje a receitinha vai ser de uma pizza de frigideira no liquidificador. Muito fácil e rápido, vocês vão amar. Uma receitinha aí para vocês fazerem para toda a família. Vou começar a adicionar uma colher de sopa de óleo, uma cebola pequena picada, dois dentes de alho e refogar. Vamos adicionar um tomate e um peito de frango desfiado. Eu cozinhei ele só na água mesmo. Vou estar utilizando esse temperinho aqui, tempero de frango, que já tem vários temperos aqui. Ó, esse que eu vou estar usando. Mas vocês podem usar o tempero da preferência de vocês aí, viu? Vou usar mais ou menos uma colher de sopa. Enquanto a carne vai refogando, a gente vai começar a fazer a massa. No meu liquidificador, eu vou usar uma xícara de chá de leite, um ovo, uma pitada de açúcar bem generosa, uma pitada de sal. Vou estar usando uma xícara de chá de farinha de trigo. Vou dar uma ajudadinha aqui só para bater mais bem. Agora é só bater por aproximadamente um a dois minutinhos. Agora, gente, eu utilizei uma colher de fermento em pó. Eu achei que estava gravando e não estava, mas já coloquei. É uma colherzinha só. É só mexer até misturar bem. Misturei e minha massa está pronta. Ela fica assim, ó. Ela fica líquida mesmo. Agora, na minha frigideira, a gente vai fazer a massa. Com uma frigideira, você vai adicionar só um pouquinho de óleo e despejar a sua massa. vai deixar cozinhando até fazer uns buraquinhos em cima. A hora que você ver que tem um monte de buraquinho em cima é que a sua massa já está pronta. Aí é só virar. Nunca se esqueça que o fogo é baixo, viu? Agora ela está cheia de buraquinho e já está pronta. É só virar, viu? Vou tentar virar aqui com cuidado. Agora você vai pôr aquele resto de molho que ficou do frango por cima. Espalhe bem. Capriche aí no recheio para ficar bem gostoso. Sempre com fogo baixo, viu, gente? Palha bem por cima. Agora a gente vem com o frango. É tudo ao gosto, viu, gente? Se vocês quiserem fazer de outro recheio também, pode fazer. Agora a gente vem com 200 gramas de mussarela já raladinha, já. O importante é vocês não enrolar muito nessa etapa, viu? Senão vai queimar a massa por baixo. É só adicionar. Aqui é tudo ao gosto de vocês mesmo, gente. Agora vamos adicionar um pouquinho de orégano por cima e azeitona, se vocês preferirem. Aqui em casa a gente não gosta muito, por isso eu não vou pôr. Agora, gente, é só tampar e deixar até o queijo derreter por completo. Aí já pode desligar o fogo e está pronto. Ó, a minha pizza já ficou pronta. Ó, pra vocês verem que linda que ficou e muito saborosa. Vou estar cortando aqui um pedaço pra ver. Olha, gente, que delícia que ficou, ó. Está com cheiro maravilhoso. Olha só, gente. Ó a massa como ficou, ó. Eu fiz uma massa fininha, mas se vocês preferirem pode fazer uma massa mais grossinha. Eu prefiro mais fininha. ó, fica super molinha a massa. Fica uma delícia. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo. Fica com Deus. tchau. 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 Obrigado.